Volte amor O amanhã Deus te pode vir aqui Sem você Quando você tá longe de mim Meu amor, tudo acaba pra mim Volte amor Não me deixe aqui com o sol Essa escuridão Faz meu sol e minha estrela brilhar Faz o teu sorrir voltar E lembre aqui nesse apartamento Teu amor, tudo acaba pra mim Sem o teu amor Sem você Meu sal nunca vai brilhar Até o mar tá cinza O amanhã Tô se pode friar aqui Sem você Eu sou aqui nesse apartamento Meu amor acaba pra mim Sem o teu amor É o formato de paixão Que lembre-se Mas não já sou Que lembre-se Que lembre-se